Nove comportamentos que uma pessoa com alto respeito nunca deve tolerar. Lidar com pessoas rudes e desrespeitosas pode ser uma das experiências mais frustrantes da vida. Mas se você deseja ser uma pessoa respeitosa consigo mesma, não pode apenas ficar parado e aceitar isso. Você precisa se posicionar por si mesmo. Seja lidando com um colega de trabalho irritante, um amigo que não sabe quando recuar ou um membro da família que pensa que pode pisar em você. E, comportamentos como esses são inaceitáveis e não devem ser tolerados. Todos queremos ser respeitados pelo que somos e pelo que defendemos, e grande parte disso é entender e respeitar nossos próprios limites. Então, vamos falar sobre, nove comportamentos que uma pessoa com alto respeito nunca deve tolerar. Número 1, acusações falsas. Uma pessoa com alto respeito reconhece seu próprio valor e entende que as acusações falsas são uma forma de desrespeito e injustiça. Assim, eles não aceitaram ser tratados como se fossem culpados de algo que não fizeram. Ao enfrentar acusações falsas, eles se defendem e se recusam a tolerar tal comportamento. Eles se mantêm firmes em sua convicção de que as acusações são infundadas e não serão intimidados. Em vez disso, respondem com força e dignidade, recusando-se a comprometer sua integridade. Número 2, críticas sem feedback construtivo. Quando se trata de críticas, o feedback construtivo pode ser benéfico, pois fornece a oportunidade de aprender e crescer. Ele ajuda a entender onde você pode estar errando para que possa fazer melhorias. No entanto, as críticas sem feedback construtivo não são úteis. É apenas uma forma de fazer alguém se sentir mal consigo mesmo e só vai fazer com que duvidem de suas habilidades. Uma pessoa com alto respeito rejeita esse tipo de crítica porque reconhece que ela não estimula a melhoria. Número 3, duplos padrões. Um duplo padrão ocorre quando há uma diferença injusta no tratamento de duas coisas semelhantes. Isso pode criar um ambiente de desigualdade e muitas vezes leva a sentimentos de baixa autoestima. Além disso, os duplos padrões podem incentivar atitudes, comportamentos e ações discriminatórias. Uma pessoa com alto respeito nunca tolerará duplos padrões, pois entende que não é justo que alguém exija dos outros um padrão que não está disposto a cumprir. Número 4, raiva injustificada. A raiva injustificada geralmente é baseada em suposições irracionais, percepções distorcidas e falsas crenças. Muitas vezes é um sinal de frustração ou insegurança e pode levar a um clima negativo e hostil. Uma pessoa com alto respeito não tolera esse comportamento porque acredita que seu valor e dignidade não devem ser diminuídos pela raiva de outra pessoa. Eles se veem como merecedores de respeito e não permitirão que alguém os trate de maneira inapropriada ou desrespeitosa. Eles também sabem que proteger seu senso de alto valor é uma forma de mostrar a outra pessoa que seu comportamento não é aceitável. Número 5, mentir. Seja uma mentira descarada ou simplesmente omitindo a verdade, mentir pode ter um efeito adverso tanto para o mentiroso quanto para a pessoa enganada. Mentir muitas vezes é resultado do medo das consequências ou da rejeição. As pessoas podem mentir para evitar punição ou para se apresentar melhor diante dos outros. Infelizmente, mentir pode levar a consequências mais graves do que a verdade teria. Poder levar a relacionamentos quebrados e falta de confiança, além de poder levar a problemas legais se a mentira for grave o suficiente. Pessoas com alto respeito não toleram mentiras, pois possuem um forte senso de moralidade e valorizam a honestidade e a confiabilidade. Número 6, intromissão sem justificativa. Existem muitas razões pelas quais alguém pode se intrometer sem justificativa, desde ser curioso até sentir-se no direito de saber determinadas informações. Independentemente do motivo, esse comportamento intrusivo ultrapassa os limites. Ele comunica uma falta de respeito pelo indivíduo e seu direito à privacidade e autonomia. Uma pessoa com alto respeito percebe que é importante ter limites e saber onde traçar a linha quando se trata de compartilhar informações pessoais com os outros. Você não precisa contar tudo sobre si mesmo para ninguém e definitivamente não precisa ser interrogado por pessoas que não têm o direito de fazer perguntas em primeiro lugar. Número 7, exigências injustificadas. Exigências injustificadas são solicitações excessivas, impraticáveis ou injustas. Elas podem envolver pedir a alguém para fazer algo que está além de suas capacidades ou que entra em conflito com seus valores ou limites pessoais. Elas também podem envolver pedir a alguém para fazer algo que seja prejudicial para elas ou que as coloque em uma situação desconfortável ou comprometedora. Uma pessoa com alto respeito não tolerará tais exigências. Ela entende que seu tempo e recursos são valiosos e devem ser respeitados. Número 8, comportamento controlador. O comportamento controlador é frequentemente caracterizado por tentativas de manipular ou restringir o comportamento, decisões ou escolhas de alguém. Isso pode ser feito por meio de críticas, ameaças, intimidação ou dando ultimatos. É uma maneira de interagir com os outros que busca manter o poder e o controle sobre uma situação, e uma pessoa com alto respeito nunca deve tolerar tal comportamento. Eles entendem que são capazes de tomar suas próprias decisões e escolhas, e que ninguém mais tem o direito de ditar como eles devem viver suas vidas. Número 9, exploração. O termo exploração pode ser descrito como o ato de aproveitar alguém ou algo para o próprio benefício. Geralmente envolve a exploração das fraquezas das pessoas, como a falta de conhecimento ou recursos, para obter um benefício. É frequentemente associado à opressão de grupos marginalizados e pode envolver o uso de força física, mental ou emocional para obter poder ou recursos. Uma pessoa com alto respeito sabe que, independentemente das circunstâncias, tem o direito de se defender e proteger seus próprios interesses. Em conclusão, o alto respeito é uma pedra angular de um estilo de vida saudável e equilibrado. Os comportamentos e atitudes que escolhemos aceitar ou tolerar impactam diretamente nosso bem-estar e senso geral de autoestima. Um indivíduo com alto respeito conhece o seu valor e nunca tolerará qualquer comportamento que comprometa seus valores ou minem sua dignidade. Eles são confiantes e seguros em suas convicções e não aceitaram nada menos do que respeito em seus relacionamentos com os outros. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos para que possamos continuar fazendo mais vídeos. E para receber mais vídeos como este, aperte o botão de inscrição e não se esqueça de clicar no sino de notificação. Além disso, certifique-se de conferir nossos outros vídeos também. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!